Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Meeple Station. Nossa estação tá show de bola, né? Tá bonitona. Vamos vender aqui um pouquinho dessa brotite aqui que a gente tem de sobra. E eu preciso comprar Stilion. Comprar tudo o que der pra comprar aqui porque aquele negócio lá que eu fiquei de ver como é que fazia, faz aqui na refinaria mesmo. Vi logo depois que eu finalizei o episódio. Vamos tirar esses dois aqui. Criar um ticket aqui ó. Usa de Litium e Stilion só. É bem facinho de fazer. Vamos fazer 10. Que é o que precisa pra construir lá. Só que eu tenho uma notícia pra dar pra vocês que eu descobri na marra. A parte do motor, essa parte do motor aqui, ela tem que ficar isolada da base. Eu não cheguei a fazer nenhuma viagem ainda, mas a parte do motor tem que ficar completamente isolada da base. Vamos tirar aqui os transformadores aqui também. Tirar tudo isso aqui ó. Passar tudo pra lá. Por quê? Porque o motor ele produz gás tóxico. E é pra isso que usa lá o tal do... Do RAS MIP lá com o traje. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Tá muito devagar. E aí eu descobri na marra. Começou a cair MIP morto de tudo quanto é lado por causa do gás tóxico. Deixa eu ver. E não tem jeito tá. Depois que o gás começa a espalhar na base, não tem volta. Aqui, tem que quebrar aqui. Essa parte das células eu vou manter aqui. Só vou tirar tudo isso aqui e vou passar pra lá. Então eu vou manter esses painéis aqui. Só que eu tenho que construir por fora aqui o negócio aqui né. Isso aqui só constrói dentro da base é. Isso aqui ó, armação. Aí. Tem que trazer energia. Pela aqui, cancela aqui. E aí eu vou desconstruir tudo isso aqui e vou passar pra cá. Pra esse lado. E essa área aqui eu vou fazer diferente. Então pra acessar essa área aqui, tem que ser com comporta pelo lado de fora. Pelo visto. Ué. Consegue achar a passagem? Estão desconstruindo tudo. Vamos lá, vamos lá. Não pode parar de trabalhar não. Vou separar essa sala. Então eu vou ter que abrir uma comporta. Provavelmente por aqui. E pra acessar essa área aqui, tem que ser um meeple. Um traje. Não, não. Não, 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 não. O guarda passou pra lá, mano. Como é que eu tiro ele daqui? Num tiro. Não dá pra controlar os meeple. Cadê aí, guarda? Será que alguém vai lá limpar? Não. Vamos quebrar aqui logo antes que alguém... Quebra, quebra. Estão construindo lá primeiro. Tá, vamos fazer aqui agora então... Os transformadores. Tinha colocado dois, né? Dois transformadores. Duas células de energia. E os cabos. Ele ainda não fabricou o negócio que eu mandei fabricar, né? PR ticket. Ah, eu não adicionei. Parça. Tá isolado? Tá isolado. Agora ele só consegue entrar aqui. Vamos construir aqui uma área de entrada. Então agora que vai ser provavelmente por aqui. Estrutura. Eu não sei se é exatamente assim que faz. Enquanto ele não construiu, não posso pôr a comporta? Ué? Estranho. Tá, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Deixar eles construírem aqui a porta. Mas eu acho que tem alguma coisa errada no meu sistema aqui. Eu acho que eu deveria colocar... Uma área de acesso. Agora eu não sei o que eu faço. Eles não conseguem construir a porta aqui. Pra construir a porta tem que colocar uma passagem. Se eu colocar a porta aqui... E desconstruir aqui... Eu preciso construir um acesso. E eu não sei. Eu acho que tem que fazer um Warlock, né? Tá, vamos fazer um acesso ali. Só pra eles construírem tudo que tem que construir. Faz aqui a porta. E põe pra fazer depois. Vamos ver se agora eles vêm aqui construir. Ó, já fez... Tá produzindo 13 porque eu mandei produzir 10. Tá em zero já. Por que que tá produzindo? O dia se perdeu. Tá, tá certo aqui. Tá certo aqui. Ok. Vou colocar trajes aqui. Agora eu não sei. Agora eu tô perdidaço. Armário de traje. Deixa eu ver. Não dá pra pôr aqui. Olha só se eu fizer um corredor aqui. Tipo assim, ó. Constrói aqui. Tá. Tá dando certo. Por enquanto aqui é a parte onde eu tô... Eu tô mexendo. Vou vir aqui. Vamos pôr uma porta aqui. E uma porta aqui. Ali não tem energia Porque falta ligar as baterias Eu vou fazer o seguinte, em vez de construir mais baterias Porque eu não sei quanto de energia exatamente eu vou usar Construir mais duas aqui Energia, bateria, célula de energia avançada Vou construir mais duas aqui, ao invés de fazer cabos Vou fazer isso aqui E esses cabos aqui eu vou tirar Que estranho, eles não construíram os antigos ali Transformador, transformador Célula e célula Certo? Pera aí pessoal, pera aí que eu também estou descobrindo agora como faz Perdeu, tá Aí, agora sim Isso, transformador Ficou preso Então zerrou ela mesmo, né Fiz aqui, mano Vai daí, mano Quem é isso aqui? É o Giz M Isso Mano, não acredito que o Meeple vai morrer Sério? Ele não vai sair daqui? Zilador Mano, ele vai morrer Que doideira Até quando der fome ele sai dali Faltou uma bateria ali pra ligar o sistema Vamos ver se alguém vem construir isso aqui Tá vindo Vamos ver se vai tirar ele de lá Vai daí, Zé Ruela Ih, mano Bugou Olha lá Ele não termina a construção Mano, você está zoando comigo, velho Vamos ver se eu consigo desconstruir aqui a parte onde ele está Então, pra fazer combustível usa o de lítio Olha lá, a célula onde ele está não dá pra fazer nada Bugou de vez Mano Vai morrer Opa, peraí Deu certo Não, não consegue fazer nada lá Fica Fica travado E o outro também Que está tentando construir Fica travado Putz, velho Ah, mano Fazer a pesquisa aqui Tá, vamos ver se a gente consegue pelo menos Deixa ele aí Parece que ele, tipo, é como se ele estivesse morto Porque já era pra ele ter ido comer, já Vamos ligar isso aqui na energia logo Morreu, olha lá Peraí, então Morreu, mano Não sai do lugar Ih, reviveu de novo Que doideira é essa? Cara, mano, não é o giz É o ciliado, mano Ah, agora ele morreu Que isso? Ah, já chegou um meeple novo Mas por que construiu esse troço aqui? Bom, o meeple que chegou Então vai assumir o lugar dele, né De engenheiro Mas foi muito estranho o que aconteceu Tá, vamos tentar agora Solta a pausa Caramba, perdi mó tempão nisso aí Bateria Ó, é, bateria Eu preciso de Vamos colocar esse que entrou agora Como o meeple lá Responsável por Esquecido e letárgico Ele é organizado Vamos colocar ele como O has meeple Tá, eu vou construir o motor Eita, já pesquisou Eu construí a célula de combustível Processador de combustível Quer dizer Falta 20, dura chit Ok Dura chit 20 Caramba, que complicado, mano Talvez eu precise de mais uma bateria aqui, né Vamos ver Assim que construir ali, ó Ele já começa a processar já Olha lá Tá processando já o delete Ah, e aqui, ó Passar por aqui Liberar Quem pode passar Por essa porta Só descontaminação Ou não Ah não O que faz descontaminação Ele limpa Então é isso Então esse era o macete E eu Ah, peraí Então vamos ver Vamos deixar Já já vai começar a produzir gás tóxico Ok, vocês vão ver Energia 2100 E watts Esse i aí Eu não sei o que que é não, tá Não é iota não Que iota é y É, deve ser algum Alguma coisa do próprio jogo Então é pra isso que serve o razzmiple Eu coloquei trajes ali de bobeira, então Ah lá Ele descontaminando ali, ó Que da hora É pra isso que ele serve Então ele só tem uma função só Aí descontaminou Tá, já tô produzindo litros Mas agora eu tenho um problema Que eu não sei como viaja Porque eu tenho combustível agora Tá vendo? Se eu quiser ir, por exemplo Uma distância curta aqui, ó Pra eu sair do meu quadrante aqui Eu preciso de pelo menos 128 de combustível, tá? Vamos esperar Esse combustível aí Só que a energia Ela não tá contando Tá armazenando ainda a energia Tá armazenando Até que eu tenho pouca energia Pouca Ponte de energia Vamos aumentar um pouco mais Esse painel solar, então Recursos insuficientes Preciso de titanite Titanite Caramba 6.799 Titanite Cadê? Aqui Vamos fazer aí uma Uma brincadeira aí Energia agora Piratas invadiram Peraí Como eu só tô com um Meeple Só responsável pela segurança Quem é esse aqui? É o bicho Vamos ver se é o bicho mesmo Cadê? Ele é Aqui Vamos mandar ele pra Conca muito e virtuoso Mandar ele pra vigia Segura os piratas lá, mano Aí, boa Deve ser mais de um Não, era um só mesmo Ah lá, tem um Um piratinha na Na nave deles Tá, vamos lá construir agora Deixar ele como Mais um Colocar dois de segurança Porque Dá pra confiar muito Não Maria Tô tudo torto Precisa de Mor Elite Porra, de novo? Vai, guarda Volta, guarda Onde você vai, guarda? Vai matar o oficial ali, mano Ah, o oficial também atira Olha Não, os oficial se defendem, porra Para nisso eu posso pôr mais oficiais Já será? Ah, já posso Já podia, né? Oficial de comércio E oficial de justiça civil Aumentar a taxa de comércio Tá, vamos ver quem é que tá Parado aqui na base Tem dois cientistas Agora eu posso baixar só pra um cientista, né? Gênio desastrado Violento e gênio Eu tô com muito Dois, quatro, cinco, não Mano, você vai pular pra oficial É o cara Uma ofleasa Acabou de ser promovido Pra oficial de comércio E aqui vai ser sua sala Ah não O bicho já tá aqui Cadê ele? Agora eu posso atribuir acesso Às salas, né? Às portas Vamos fazer o quarto dele Vai ser um oficial sem mesa, né? Vai enchiar Opa Posso colocar a mesa dele Aqui assim E falta a Morelite Eita, tá tanta nave chegando Que tá até bugando Vamos ver como é que tá a produção lá De combustível 1512 watts ali Acumulado Vamos ver como é que tá Nossa viagem Combustível Hum, que estranho Não tá acumulando combustível Será que tem que tá encostado? Vamos ver se dá pra fazer Mais um tanque desse Duratite Precisa de 5 Peraí que eu compro Dá pra 10 logo Pode, pode Tanque de combustível Caramba, ele passa o tempo todo Aqui mexendo nesse negócio 110 Ah, acabou meu 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 de lítio, pô Eu gastei tudo De lítio Vamos comprar então, né? Fazer o quê? Agora é hora de Reverter os fundos Pronto Vou pegar mais nessa outra nave aqui Vamos gastar até uns 3 mil Tá bom 3 mil 400 e pouco Aí, agora tá aumentando de novo Boa Energia também tá aumentando um pouco É, morilite faltou Quanta coisa pra fazer, mano Comprar tudo Quero mais energia Quanto mais energia produzida, melhor Talvez eu precise de mais transformadores também Caramba, errei ele Caramba, errei ele Porque cada transformador converte ali uma certa taxa Trabalhar com quatro Vamos ver E eu fiz um airlock aqui achando que era necessário Mas nem precisava Era só contratar o Rasmip Então é obrigatório ter o Rasmip na base Quando você faz um motor Vamos saber Bom, será que dá pra viajar já? Olha lá, tá vendo? Fica marcado ali Que eu tenho combustível disponível Pra ir pra cá Mas eu não tenho energia Preciso de 263 202, 203, 201 O mínimo que eu preciso de energia é 214 207 Quanto que eu armazeno? Ih, caramba, agora eu preciso de mais células Então é isso? Lazerite Dê, Lazerite Aren Sessentinha Ó, meu dinheiro Foi que foi Não, não é transformador É célula Não, não pode fazer isso não Porque senão ele não alcança de trás Beleza Produção de energia Um milhão de por cento Oxigênio tá ok Tudo tá ok Deixa eu ver lá O quarto do oficial lá Imobiliário Tá reclamando do quarto, né tiozão? Toma aí O armário Da mesa pelo menos Pra ele não comer junto com o resto Consigo ver Aí Beleza Cadê? Ela tá marcando que eu preciso de 206 e eu tenho zero Uma coisa errada Construiu tudo Vamos construir Acabou todas as pesquisas Agora eu tenho a torre Tantinaves Pesquisei tudo Eu preciso descobrir como viaja agora Fazer mais células Continuar armazenando Energia Preciso fazer um daqueles negócios Um daqueles escudos, né? 50 cro Alite Acho que não tenho dinheiro pra isso não Custa 25 Tenho 5 Tirador de escudo ali Agora eu tô armazenando, hein? Energia Ninguém pode reclamar Acabou a cro Alite E essa torreta aí? Estrutura não Mobiliário não Torreta grande Ah, ela fica do lado de fora Vamos construir uma aqui só pra ter? Ou não? Bom, aqui Só pra ter uma só Só pra falar aqui, ó Tem uma torreta ali E agora acho que eu tenho já Todas as estruturas na Na nave Na base Ó, agora eu tenho 3200 e cacetada De Esses watts aí Que eu não sei o que que é Vamos ver Eu preciso de 225 Eu não consigo ir E falta alguma coisa ainda Alguma coisa que eu não consegui identificar O que que é Ai, caramba, eu tenho que ligar esse troço aqui na energia avançada Aí lascou Tá longe agora, hein? Vou até desconstruir Vou até desconstruir pra voltar o material Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui Eu não faço a mínima ideia de como fazer pra saltar A gente se vê no próximo episódio Até lá acho que eu descubro Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho